Um dia uma bela sereia Conheceu um pequeno peixe A sereia é falante E o peixe é sempre mudo A sereia ri de tudo O peixe é carrancudo A sereia é falante E o peixe é sempre mudo A sereia ri de tudo E o peixe é carrancudo A sereia gosta de barulho O peixe gosta do silêncio A sereia adora adrenalina E o peixe gosta de viver em paz A sereia gosta de barulho O peixe gosta do silêncio A sereia adora adrenalina E o peixe gosta de viver em paz Como pode uma sereia adora espervitada Ficar com o peixe comportado Acontece que a bela sereia Olhou pra aquele peixe e enxergou Um belo voto Um belo voto Amém.